Nidali não, pô, vou tomar invade, véi Esse pá que eu vou fazer é a build de colhedor, mano, que é a build de dano mesmo Vai ter que ser pill mesmo, Alex? Full pill, mano Build sup? Pô, mano, vou dar sup pra um cartus, véi Ó meu AD Carry Compizinha tá pegada, mano, mas esse é o típico game que nós ganha, tá ligado? Você vai ver Bem esquisito assim, mesmo Pô, os caras tem esse verde tristana, mano Dano lá não vai faltar não, hein, véi Que time feio, véi Pô, nosso time é nada com nada, mano Marquinhos, meu parceiro me chamou pra um quaterpar com uma mina que ele tinha conhecido no Insta Chegamos lá, era logo o bait da cunhada Bait da cunhada, não, não acredita Opa Pô, eu gostaria muito de não tomar invade no early, mano Eu quero muito experimentar esse clear, véi Foda Foda Já tô me sentindo foda É isso, é isso, é isso, é literalmente isso Eu vou botar, eu tô com medo Usa o que no golem? Eu ia ficar sem mana, não? Eu pensei em usar mesmo, mas eu ia ficar sem mana Top morreu, o que eu falei Da diff que vai rolar lá Foda Tô me sentindo foda Tô me sentindo foda Vambora, vambora, vambora Maximizar o E, é verdade, eu tô maximizando o Q, né, véi Tá, e agora no segundo clear, tá ligado? Eu posso esmaitar meu sapo, tá ligado? Ó Vou esmaitar esse sapo logo Pra ter nível 5 E marco isso Galinha, golem e dobê, será? Mais um codiguinho do Desic, hein, mano Chegou pra abençoar os senhores Na lidade Na cidade Pô, que os caras folgados essa tristana, irmãozinho Vai, véi Pula na ca... Eu sei que você tá dando gosto, viu, Tristana Safada Não, ironicamente, é gostosinho jogar de Iron, viu, galera Ih, tchuta não Tô me sentindo foda Caralho, Ian Tô me sentindo foda Ai, que zica, mano Deu bom pra caralho Ih, mote chilenio do caralho Essa é a minha amiga, Mangarita Opa, foge Sem início, negue Surpresa Luta Luta, Karts Luta, Karts Luta, Karts Luta, Karts Mano, eu tô sentindo que, tipo assim Tô me sentindo foda Eu tô aulas no bagulho, viado Eu não tô aulas não, véi Na moral, véi O nosso time é muito bom junto, véi Agora tem três jogadores de Iver no Brasil Eu, Alex e Markin Tô gostando de ver Pete O melhor champ do league Olha o jeito que esse bot lê, né, véi Na lidade Na cidade Surpresa Porra, é essa, véi O cara tá me solando, véi Acho que eu joguei um pouco mal aqui Pega os campos em cima E a gente startar alto E eu preciso pegar todos os objetivos, hein, galera Let's go, hein, véi Maravilha Dá dicas pra jogar com essa maconha Mano, é minha primeira vez jogando com o boneco, véi É só apertar as plantas e aprender o fast clear, mano Puta, Kellen Falta dano no meu boneco, hein, véi Grava, blips Caralho Mas é zica Fala da maconha Ó o carro da pamonha Ó o carro da pamonha Pum, 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 pum Verdade e a vida Sou o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Verdade e a vida Azuz Verdade e a vida Verdade e a vida Jesus Nossa, vou passar a lambida na jungle do cara ainda Vamos Tá lento, dog Você tá muito na live, hein, Tristana Na moral, véi Esse cara tá sempre no lugar certo, mano, desde o nível 2, véi Então é assim que o escorpião se sente Pobrido, fulgido Pobrido, fulgido Ela adora a próxima Se você não adora o chão, peritão Onde foi que destruiu os dentes? Sua vez Peguei Caralho, ela tá jogando muito de margarina, véi Tô me sentindo foda Vambora, mano Esse splitão aqui também é aulas Esse cartão aqui joga muito, véi Qual que é o último item da carniça? Nossa, eu não usei redenção, né, véi É que não tem costume de jogar com boneco, véi Bora, galera, bora, 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 bora Usar redenção nos minas que se foda Será que não vai de dois inimes? Eu poderia só limpar a jungle do cara aqui Ele ia ficar fodido Esse nível tá com carinha de over Ativamente Uh, fala dele E aí, Alex? Tá aprovado o Ivernizão, mano? Dá ideia Tá aprovado ou não, véi? No early game aqui eu joguei direitinho, véi Aprovadaço, véi Como esse draft ganhou Eu falo pra vocês, mano Partida que parece que é troll A gente vence, véi Como que explica, galera? A gente ter ganhado isso aqui, véi Bom, a gente clinou pro bot Fizemos um bom dive no bot Peguei dragão Peguei arauta A gente fez tudo, tá ligado? Certinho aí Fizemos o que era pra ser feito, fraga? Dá pra considerar na pool? Dá, mano Que coisa mais linda, Pit Até me emocionei Jogou com o meu mono E deu aula na galera Presente Presente, Jonathan Tô me sentindo foda